Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é sábado, dia 21 de agosto. Já são quase 10 horas da manhã e eu levantei hoje um pouco mais tarde porque ontem fomos dormir bem mais tarde porque ficamos assistindo série. Inclusive, já fica aqui uma dica de série pra vocês se você ainda não assistiu suítes. Assista! Bom, eu ia gravar um vídeo de rotina pra vocês, só que eu estou precisando me organizar pra semana que vem. Então, eu decidi gravar um vídeo planejando a minha semana com vocês. Geralmente, eu planejo a minha semana no sábado à noite ou no domingo à noite. Mas, como eu quero fazer algo diferente aqui com vocês nesse vlog, então eu decidi gravar aí organizando a minha semana. Inclusive, hoje está um dia muito difícil de gravar porque tá muito barulho aqui, cachorro latino, caminhão passando, obra acontecendo. Então, não adianta eu querer aí gravar um vlog de sábado pra vocês porque eu sei que eu vou me estressar na questão, assim, dos barulhos, como vocês podem e talvez estejam ouvindo aí de fundo, né? Enfim, vamos lá. Eu levantei, era mais ou menos perto das oito horas da manhã. Tomei café, enrolei, ficamos assistindo TV. E aí eu falei assim, bom, vamos começar o dia, né? Então, eu me arrumei e agora eu vou fazer o meu devocional. E aí, depois disso, eu vou sentar lá no computador, vou levar vocês comigo pra gente planejar aí a semana. Hoje é sábado, como eu já disse, né? Seria um dia, assim, mais de descanso e gravação de vídeo e planejamento, assim, de conteúdo da semana pro canal. Porém, à tarde aí eu vou ter que estar me dedicando umas duas, três horinhas pra poder estudar porque eu estou um pouco atrasada, até demais, na disciplina de cultura clássica. Era pra eu ter finalizado ontem, só que aí ontem ficou, assim, bem difícil uma parte da matéria e eu tive que voltar duas aulas pra tentar entender a aula que eu estava, que era aula oito ou nove, se eu não me engano. Enfim, então esse vai e volta da disciplina acabou me atrasando. Bom, acho que eu já resumi mais ou menos aí pra vocês como que vai ser esse dia, né? Agora de manhã, então, eu vou fazer o meu devocional, depois nós vamos lá planejar a minha semana. À tarde eu vou fazer, eu tenho uma entrega de um serviço de design pra entregar, também tenho que estudar e provavelmente também planejar o conteúdo da semana que vem pro canal. Então, temos aí um sábado cheio, então vamos começar esse vlog agora. Tchau. 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 Bom, gente, eu já acabei aqui meu momento devocional, hoje a palavra estava lá em Tito 3, foi difícil achar Tito aqui na minha bíblia, mas agora eu já aprendi, Tito está depois de 2 Timóteo. Enquanto eu falava aqui com vocês, meu computador estava ligando e agora finalmente nós vamos aí para a organização da semana, então bora comigo. Vou posicionar a câmera aqui, gravar a tela do computador e vamos fazer juntos. Bom, gente, deu um problema aqui, quase que eu não consigo abrir o gravador de tela aqui do meu computador, mas está dando tudo certo, vamos começar aqui a fazer a nossa organização. Então, eu já abri aqui a tela do meu calendário e aí nós estamos aqui. Aqui está o dia de hoje, dia 21 de agosto, sábado, e vamos planejar a semana. Aqui vocês vão ver que já tem algumas coisas já anotadas, mas vou fazer mudanças, porque assim, eu hoje ainda vou ter que estudar cultura clássica, como eu falei para vocês, eu tive que voltar algumas aulas, então esse vai e volta acabou atrapalhando e me atrasando aí na disciplina. Esse tipo de coisa acontece, então assim, por isso que eu gosto de fazer esse planejamento, principalmente da faculdade, essa projeção, vocês vão ver sim aqui que eu tenho todas as semanas praticamente definidas em relação às coisas da faculdade, o que eu vou estudar a cada dia da semana, né? Porém, essa disciplina de cultura clássica, como eu ainda não tinha visto ela, eu não sabia que ela era tão complexa, e aí a próxima semana, na próxima semana eu iniciaria uma nova disciplina, que seria linguística 2, só que eu sei, eu já tive linguística 1 no semestre retrasado, e eu sei que essa disciplina, ela é muito, muito complexa, então eu, numa disciplina complexa, e já entrando numa outra disciplina complexa, vai ser uma coisa muito assim para a minha cabeça nesse momento, então assim, eu optei por mudar a disciplina que eu vou estudar nesse semestre, então não vou estudar mais a linguística na semana que vem, né, aqui na segunda-feira, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar, eu vou ver qual é a disciplina que eu vou ter, que é mais de boa quanto essa aqui, literatura portuguesa não é, vamos ver aqui, metodologia de alfabetização. Pode ser essa daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar, eu vou apagar aqui, ó, todas essas. Eu sei que é 1 de 10, né, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10, e ela aqui está no dia 20 de setembro, né? Então eu vou apagar aqui, 8 de 10, 7, vamos lá. Então eu estou apagando aqui, né? Porque eu vou transferir essa disciplina, vou trocar ela com linguística. Então, voltando aqui, eu vou pegar a metodologia de alfabetização que foi dia 20 de setembro, eu vou levá-la lá pro dia de... da semana que vem, né, no caso. Deixa eu... aqui, aqui. Tá, e aí eu pego aqui linguística, e eu vou apagar, porque vocês ficam arrastando 1 por 1, gente, vai dar um trabalho. Então eu preciso apagar do que fazer esse arrasta pra lá, arrasta pra cá. Então vamos aqui, metodologia, deixa eu transferir linguística para o dia 20 de setembro, né, que estava essa disciplina. Então tá aqui. Então depois eu venho aqui e arrumo a linguística, coloco as 10 aulas certinho. Vou voltar aqui, deixa eu apagar aqui que está a linguística aqui ainda, na semana, na outra semana dessa. Então, apagando. Pode ser que eu troque elas por elas? Pode ser que eu troque elas por elas, mas eu ainda prefiro começar uma disciplina que eu acho que eu vou gostar mais do que linguística, né, que é mais de boa, aparentemente. Então eu sei que linguística, ela já é uma disciplina difícil por natureza. Então, sair de uma disciplina difícil pra ir pra uma próxima, vou mudar. Então, vou planejar a primeira parte aqui da faculdade. Então, na segunda-feira eu vou ter que estudar linguística, né? Linguística não, gente, metodologia de alfabetização. Então eu venho aqui e vou duplicar. Então eu venho aqui, clico nela, duplico. E aí ela vai me levar pra uma outra tela. Nessa tela eu vou colocar 2 de 10 e salvar. E aí você vai ver que eu não mudei a data, ficou na mesma coisa aqui, ó. Na segunda-feira, dia 23, só que eu vou arrastar, ó. Só arrastar pro lado. Se eu quiser fazer... Ah, antes de tudo, eu já mostrei em um outro vlog aqui, mas aqui no canto esquerdo eu tenho as minhas agendas. Essa agenda aqui que tá com o Daniele Marins é a agenda que eu uso pra coisas pessoais, como se fosse pra vida pessoal, coisas pra marcar consulta, coisas que são minhas, só eu. Ou vida pessoal, que inclua vida pessoal. Casa aqui é uma agenda que eu gosto de colocar pra conteúdos que eu vou fazer pra casa, tipo limpar a casa. Cuidados com a minha casa. Porém, vocês vão ver que aqui, ó, no dia 27, na sexta-feira, eu coloquei guarda-roupa. Isso aqui é que eu coloco, periodicamente, tarefinhas que eu não faço, assim, normalmente na limpeza da casa, na rotina de limpeza da casa. Então, o guarda-roupa aqui seria pra limpeza mesmo do guarda-roupa. Então, é dentro e fora. Mas ela tá com uma corzinha azul. Vocês vão ver que eu vou ter aqui, ó, na corzinha azul, é tarefas e outros. São coisas mais, assim, que não acontece toda semana e, às vezes, nem todo mês. Então, eu coloco nas tarefas. Então, eu tenho a agenda aqui. Pessoal, que é essa de Daniela Marins, que geralmente já vem aqui no Google mesmo. Casa. Essa agenda aqui é uma que vem aqui também. Escritora. Essa agenda aqui é porque eu gosto de escrever e eu tenho alguns projetos de escrita. Então, eu coloco uma agenda especificamente pra isso. Estudar. Isso aqui não, necessariamente, é coisas da faculdade. Então, às vezes, cursos que eu faço, cursos livres, essas coisas, eu coloco nessa agenda estudar. Ela é meio alaranjada. Faculdade. É em vermelho, né? Igreja. Compromissos com a igreja. Essas coisas eu coloco aqui. Lembretes é uma agenda que eu não uso. Plano com H é uma agenda que eu faço com o meu esposo. Então, tudo que eu coloco nessa agenda aqui aparece pra mim, pra ele. Tarefas. Eu já expliquei pra vocês, que são coisas aleatórias, que não acontecem sempre. E trabalho. Então, o trabalho aqui é tanto coisas na internet, como coisas que eu faço como freelancer, né? E como autônoma. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu faço serviço de freelancer e de forma autônoma também. Então, eu coloco tudo aqui nessa agenda. Então, vamos lá, efetivamente, pro planejamento. Voltando aqui. Eu mudei, então, a disciplina da semana que vem. Vai ser metodologias de alfabetização e letramento. E ela tem... Eu dividi ela em 10 partes de aulas. Eu já expliquei isso aqui pra vocês em outro vídeo. Eu vou deixar depois aqui no box de informações. Vocês assistam aí. Então, vai ficar assim. Metodologias de alfabetização. Vou fazer aqui, porque senão vai ficar muito demorado esse vídeo. Bora lá. Bom, gente. Já fiz aqui a troca das disciplinas. Já trocamos aqui. Vou, então, na semana que vem estudar metodologias de alfabetização e letramento. Já vi aqui. Já tá tudo certo. Eu troquei linguística por ela. E já acertei linguística lá na frente também, como vocês viram aí. E agora eu vou fazer o planejamento da semana efetivamente. Então, o de sábado tá tudo certo. Eu não coloquei aqui domingo, mas amanhã, domingo, eu tenho compromisso. Estou escalada pro louvor. Então, eu coloco aqui. Vou escrever culto barra louvor pra eu saber que eu estou escalada pro louvor. E aí eu venho e troco a agenda e coloco a agenda igreja. O ensaio geralmente é 4h30, mas eu coloco 4h pra eu já ficar certinho pra me arrumar. Então, eu coloco aqui das 4h até as 8h. É o horário que eu estarei por lá na igreja, porque eu ensaio às 4h. A curta começa às 6h, então até as 8h eu sei que eu estarei fora de casa. Então, domingo é fim. Amanhã, de manhã, eu não vou colocar nada, porque eu vou ter que estudar de manhã. À tarde eu não vou colocar nada, na verdade. Então, agora eu vou começar a duplicar as coisas aqui. Vou resumir pra vocês mais ou menos o que eu vou fazer. Eu preciso incluir aqui a rotina matinal. A rotina matinal eu coloco, geralmente, um espaço de tempo onde eu vou fazer coisas de manhã que são voltadas, assim, pra coisas mais leves. É o momento que eu vou fazer o momento devocional, geralmente um exercício ou uma leitura de um livro. Então, isso tá incluído na minha rotina matinal. Mas eu não coloco assim, ah, agora é devocional, agora é exercício físico, agora é hora do café. Não. Eu coloco rotina matinal, então, geralmente a minha rotina matinal é de uma hora e meia. Uma hora, no máximo, mas eu coloco uma hora e meia pra ter esse espaço-tempo, caso alguma coisa aconteça. Então, eu coloco esse espaço-tempo. E aí eu preciso incluir aqui, durante essa semana também, trabalhos de freelancer que eu tenho pra fazer. Estudos, parte da faculdade que eu tenho que fazer também. Eu coloco pra estudar de manhã e as coisas, geralmente, do canal, né? Assim, eu trabalho como freelancer, mas tenho também o canal pra cuidar. Então, demanda tempo de planejamento de gravação de vídeo, edição de vídeo e etc. Então, é isso que eu vou colocar aqui na minha semana. Então, bora comigo. Vocês vão ver aí meu planejamento da semana, conforme eu for colocando aqui pra vocês, tá bom? Bora lá. Tchau. Tchau. Bom, gente. Terminei aqui o planejamento da minha semana. Vocês vão ver que a maioria das coisas aqui estão rosinhas. Eu coloquei pra estudar de manhã, durante essa semana, né? E, na verdade, pra mim, o que eu preciso ter e conseguir cumprir durante a minha semana é sempre o horário de acordar e o horário de dormir. Então, essa semana que eu coloquei pra acordar praticamente às 5h30, eu tava tentando acordar às 5h, só que estava sendo muito difícil pra mim ir dormir mais cedo. Então, eu não consegui acordar às 5h. Basicamente, eu coloquei coisas, assim, mais corriqueiras, que é gravar vídeo, fazer roteiro, editar, fazer designs e a faculdade. Então, basicamente, a minha semana ficou assim. Agora, eu vou voltar aqui pra tela pra gente finalizar esse vlog de organização. Bom, gente, então, praticamente aí eu mostrei pra vocês a minha organização para a próxima semana, começando a partir de amanhã, domingo. Então, hoje ou ainda, agora à tarde, né? Eu vou fazer o almoço daqui a pouco. Eu não vou gravar esse sábado pra vocês, porque senão esse vlog eu acho que vai ficar muito grande. Agora já vai dar meio-dia, então eu já vou me preparar ali pra fazer o meu almoço. Depois do almoço, eu vou estudar. E, depois disso, eu vou editar esse vídeo que você está vendo aqui agora. Eu vou editar ele depois disso pra poder subir ele na segunda-feira, né? Porque nós temos vídeos aqui agora nesse canal, segunda, quarta e sexta. A noite de hoje, sábado, eu vou deixar um pouco mais livre, encontrar com a família, ficar assim mais de boa, porque a gente também precisa relaxar, né? Então é isso, o vlog de hoje foi esse. Se Deus quiser, na semana que vem eu vou cumprir aí todo esse planejamento. Vocês viram que, basicamente, a minha manhã, metade dela é dedicada aí pras coisas da faculdade. Depois eu me dedico bastante aqui pras coisas da internet e pros meus trabalhos aí de design freelancer e autônomo aí. Então, estamos aí sempre em movimento, mas, assim, você pode olhar assim, nossa, Dani, você tem tanta coisa pra fazer? Ou pode olhar e falar, nossa, você não tem muita coisa pra fazer. Eu espero que esse tipo de organização aí incentive você também a se organizar pra essa próxima semana. Separe um tempo aí da sua semana, meia hora, uma hora, pra você se organizar, pra você deixar aí tudo certinho. Vale lembrar também que no final de todos os dias eu sempre olho a agenda pra ver se eu posso mexer em alguma coisa, se eu vou fazer ou não isso no outro dia. Então eu sempre tô dando uma olhada pra qualquer coisa que eu precisar mexer na agenda eu possa mexer. Graças a Deus eu tenho essa autonomia hoje, né? Mas o que eu procuro não mexer muito é na questão da gravação de vídeos do canal, essa rotina aí de gravação de vídeos e com as coisas da faculdade. Então é algo que eu procuro sempre manter e também, como eu disse, a hora de acordar e a hora de dormir, né? Que a gente precisa ter essa rotina também e eu estou tentando implementar isso na minha vida. Bom, então é isso. Chega de blá, blá, blá. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você tem alguma consideração, algo a acrescentar, enfim, coloca aqui nos comentários pra mim como você se organiza. Se você tiver alguma dica também pra mim, coloca aqui nos comentários também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo meu e obrigada por me acompanhar nessa manhã de sábado aí de organização. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho